Fala galera do F1 na Mochila, e aí como é que vocês estão recuperados dessa corrida um tanto quanto maluca? Bom, vou começar com a polêmica já de cara, o circuito de Didá é tão ruim, mas tão ruim, que ninguém esperava por uma corrida dessas que teve tumulto, teve batida entre os candidatos a título, tão empatados aí, vão empatados pra última corrida, então o Didá de tão ruim fez essa corrida maravilhosa, mas vamos falar disso já já e muito mais. Então primeiro de tudo galera, eu peço apenas um desconto aí, relevem-se caso eu perdi algum detalhe aí, não falei alguma coisa, e é por isso que vocês estão aqui, vocês vão me lembrar, vão fazer os comentários aí, vamos debater tudo sobre essa corrida. Então vamos começar falando da primeira largada aí, que foi uma das largadas mais sem graças de toda a temporada aí, não aconteceu absolutamente nada, existia toda aquela tensão, né, por ter tido acidentes na Fórmula 2, pessoal comentando que possivelmente teriam alguma batida ali, ou na frente, ou no meio, ou atrás desse pelotão, mas acabou não tendo nada, então foi uma largada bem tranquila aí, o Hamilton e o Bottas saíram muito bem, o Max também. Só teve um detalhezinho ali, o Pérez quase deu uma jantada na traseira do Max, e poderia ter sido terrível aí pra Red Bull, mas ele travou roda, conseguiu desviar, então foi uma largada bem tranquila de começo. Então basicamente essa corrida aí foi dividida, né, em três partes, teve duas relargadas, essa primeira parte aí não teve muita ação, apenas ali o Sainz dominando, fazendo vários ultrapassagens, ganhava muitas posições, o Sainz foi o nome aí dessa primeira parte, o Alonso também ganhou três posições ali, saiu de décimo pra décimo terceiro já de começo, mas o Bottas e o Hamilton já estavam muito bem, a Mercedes soltando toda a potência aí do motor, eles já estavam abrindo alguma certa vantagem pro Max Verstappen, mas onde tudo começou a ficar maluco nessa corrida aí, foi ali pela volta 11, onde abriu a janela de pitstops, devido a uma batida feia do Mick Schumacher ali, meio que quase no lugar onde o Leclerc bateu também, né, nos treinos livres, então o safety car foi pra pista, o primeiro safety car, e nesse intervalo de tempo ali, todo mundo apostou, então o Bottas e o Hamilton foram para o box, o Pérez também, mas quem ficou de fora foi o Verstappen apostando alto aí, por uma red flag, e ela veio galera, aí a confusão começou nesse ponto, vamos lá. Porque nesse ponto de bandeira vermelha, o Verstappen liderava a corrida, então uma bandeira vermelha pra ele foi como uma troca de pneus ali de graça, sem custo nenhum, porque todos os carros foram pra pitlane, aí começou a reclamação, principalmente do senhor Lewis Hamilton, que acho que tem memória muito curta, mas ele foi um dos beneficiados numa corrida em Límula, que aconteceu exatamente a mesma coisa, ele ficou de fora, foi pro pit, ganhou um pit stop de graça, então as reclamações aí do britânico não fazem muito sentido, não tem muita coerência, porque ele foi um dos primeiros beneficiados nessa situação, obviamente agora é um outro cenário, disputando o título e tal, até compreendo a reclamação, mas isso aí ficou pequeno, perto do que aconteceu depois. Bom, e aí um pouquinho antes da relargada, as mensagens de rádio ali, basicamente pra Mercedes, era a pressão em cima do Max, que liderava, então a relargada teria Max em primeiro, Hamilton em segundo, Bottas em terceiro e Ocon em quarto, que fez uma brilhante corrida aí, vamos falar dele já já também, mas o Ocon se aproveitou também dessa tática aí que o Verstappen usou. Na relargada, confusão de novo, batida ali atrás, o Pérez foi tocado pelo Leclerc, fora da corrida, o Russell também deu uma freada brusca pra não bater, e acabou sendo atingido pelo Mazepin, né? Tinha que ser uma Mazepin, aí saiu os dois, na verdade três pilotos, outra bandeira vermelha, muita sujeira na pista, e aí começam os problemas desse circuito que a gente pode pontuar aí, que são inúmeros, eu particularmente vou deixar aqui a primeira polêmica, um circuito que teve emoção por causa dos acidentes, teve, não foi a atração principal, não foi as ultrapassagens, a corrida em si, alguma coisa de errado tem, então essa é a minha crítica aí pro circuito de Didá, pode ser o circuito mais rápido aí do calendário, mas eu particularmente achei feito às pressas, mal feito, e deu toda essa confusão, toda essa treta aí, muitas pessoas vão gostar, até entendo também, porque deu uma emoção diferente, só deu um brilho a mais pra batalha entre o Max e o Hamilton, então vamos continuar falando dessa corrida aí, depois teve uma terceira, uma segunda, né, relargada, né, ou seja, terceira largada, um detalhezinho ali na hora do aquecimento dos pneus, né, pra posicionar os carros ali no grid, o Hamilton foi bem ligeiro ali, deu uma segurada boa, ficou mais ou menos uma distância de 10 carros, em relação ao Max ali, pra aquecer melhor os pneus, esquentar os freios, então usou uma tática ali, o Verstappen reclamando demais no rádio, e aí a relargada deu no que deu, o Hamilton larga muito bem ali, ultrapassa o Verstappen, só que o Verstappen é osso duro, ele não entrega o osso fácil, ele fechou a porta ali, acabou saindo da pista, quando ele volta pra pista, ele segura demais ali, com o Hamilton, então ali já era a primeira polêmica, a primeira treta, aconteceu todos os acidentes depois, né, logo atrás, que eu já comentei antes, então foi a primeira treta ali entre os dois, e aí se você acha que ficou nisso, negativo, meu caro, os dois são osso duro de ruer, e aqui um gancho, independente de se você é Max Verstappen ou Lewis Hamilton, esses dois são muito importantes pra Fórmula 1, os caras estão virando, estão aumentando o nível do jogo, num jeito que particularmente fazia anos que eu não via, então vamos agradecer os dois aí de forma igual, bom, aí com toda essa confusão, essa treta foi oferecido, né, pela FIA para a Red Bull, do Max ceder a posição ali pro Hamilton, já que causou todo esse incidente ali de começo, a Red Bull aceitou, então a outra relargada seria o Ocon em primeiro, que se beneficiou com tudo isso, Hamilton em segundo e Max em terceiro, e aí essa relargada foi meio que ao contrário ali, o Ocon e o Hamilton larga bem, mas o Hamilton tentou ali chegar pertinho do Ocon, pra já tomar o apex da curva e sair na frente, só que ele deixou um espaço grande ali, e aí adivinha o Max Verstappen, passou bonito pelos dois de novo, assumiu a primeira posição ali já no final da segunda curva ali, uma primeira curva à esquerda, depois uma à direita, então ele passa o Hamilton e passa o Ocon ali, que também não tracionou muito bem, agora o Max de novo na frente, na volta 23 um fato assim sensacional, dava a impressão que só tinha os dois na pista, galera, eles abriam muita distância para os demais pilotos, os dois são prateleiras diferentes de todo mundo aí, infelizmente, se é pelo carro, se é pela experiência, pelo talento, a gente pode ficar aqui horas pontuando, mas os dois estão em outro nível sem dúvida. Bom, aí depois, tendo os dois ali, um caçando o outro, começou toda a bagunça ali, de novo, mais um problema que esse circuito escancarou aí, muitos carros tendo contato ali um com o outro, perdendo partes do carro, perdendo partes do chassi, e não tinha espaço para limpar, não tinha espaço para tirar a sujeira das pistas, então o Alonso reclamou demais ali, que o Michael Massi jogou duas bandeiras vermelhas, e nessa mais importante, que os carros ali a 300 km por hora, cheio de sujeira na pista, ele não colocou red flag, a bandeira vermelha de novo, nem safety car para remover a sujeira, então a gente teve inúmeros safety car virtual, me corrijam aí, mas se eu não me engano, foram quatro galera, quatro, então se eu tiver errado, me corrijam aí, mas foi o que eu contei, e isso é muito prejudicial para o ritmo da corrida, para os pilotos mesmo, ali nesse caso beneficiava o Max, porque estava com um pneu amarelinho ali, então ele estava cuidando mais, porque os carros vão a 40% da velocidade, então ele cuidava mais dos pneus, era um pouquinho mais de benefício para o Red Bull, porém isso aí é uma coisa que rouba a cena de vez em quando, e não é bom assim, não é saudável para a Fórmula 1, na minha opinião, mas deixa aí o que vocês acharam desse monte, do safety car virtual, inclusive dessa pista aí, a gente pode ficar horas aqui também comentando a respeito, mas essa corrida não acabou galera, veio mais uma treta, então teve um lance ali entre o Max e o Hamilton, para variar, um tentando ultrapassar o outro, o Verstappen acabou saindo um pouquinho para fora da pista, voltou, foi instruído pela Red Bull, de ceder a posição para o Hamilton, e ele fez isso galera, mas aí começa a treta, o que acontece? O Verstappen recebeu a mensagem de rádio, e na hora já concordou, e já automaticamente tirou o pé do acelerador, diminuiu o ritmo demais, o Hamilton por sua vez, não sabemos se ele estava distraído, se estava muito perto, ele está alegando que o Verstappen fez um teste de freio ali na pista, eles dizem que ele freou e não freou, aquela tentativa de meter o louco, então o Hamilton acabou batendo na traseira do Max Verstappen, ali perdeu um pouco da asa, uns pedaços ali da direita da asa, então não foi tão prejudicial assim, por sorte também não teve uma perfuração no pneu do Verstappen, não aconteceu nada, mas ali foi uma outra parte da corrida, uma outra treta, uma outra polêmica, então está dividindo muitas opiniões, o fato é o seguinte galera, ninguém na corrida é anjo, ninguém é santo, então o Hamilton usou da malandragem na relargada, o Verstappen também usa métodos que a galera gosta de chamar de agressividade, muita gente concorda, outras pessoas não concordam, então cada um tem seu estilo, mas está rendendo muita confusão, muita treta, e isso é bom para a Fórmula 1 galera, em anos a gente não tinha uma competição desse jeito, episódios tão cheios de emoção e treta e confusão, e provavelmente vai causar debate durante toda a semana, então isso é muito bom para a Fórmula 1 no geral, e para nós também somos fãs, e todo mundo aí que estava, ah o Hamilton ganha campeonatos aí sem ninguém, e agora que ele tem um adversário a altura, a galera começa a criticar o Verstappen pelo estilo de pilotagem dele, então galera, põe uma coisa na cabeça assim de vocês, nenhum piloto é igual, cada um deles tem um jeito, um estilo diferente, então isso é muito bom, imagina se todo mundo fosse Bottas, ou todo mundo fosse Kimi Raikkonen, não teria graça, então os dois aí tem que ter muito respeito para esses dois pilotos, que são feras demais. Mas esse lance aí causou muita confusão, questões como o Max cedeu a posição, Mercedes ficou moscando, teve aqui uma má comunicação, o pessoal aqui da Sky Sports disse que foi tudo muito rápido, as mensagens de rádio, então provavelmente a Mercedes estava dando uma outra mensagem, quando recebeu a mensagem da FIA, e nisso o Verstappen já agiu rápido, já diminuiu o ritmo do carro, para deixar o Hamilton passar, enfim, tudo isso ainda causou mais 5 segundos de penalidade para o Max, que depois ele também deixa o Hamilton passar, sem necessidade, mas ele deixou, então assim, foi uma corridaça, o Max Verstappen ganhou como piloto da galera, então muita gente gostou do que ele fez na pista, eu acho que ele causa para o bem, ele causa emoções fortes, você pode não concordar com a metodologia dele, com as táticas dele, com a agressividade dele, chamem do que quiser, mas ele transforma a corrida, num circo para o bem, então é cheio de emoção, cheio de confusão, cheio de treta, o Lewis Hamilton também é um cara que não desiste, é um pilotaço de verdade, então vitória merecida para o Hamilton, por não ter desistido, teve aquele problema ali na asa, conseguiu manejar e chegar até o fim, e galera, de novo, repito, os dois vão para a Abu Dhabi, com a faca nos dentes, então isso é excelente para a Fórmula 1, os dois estão empatados nos pontos, então isso é sensacional, aí no finalzinho ali também, é um gancho entre Bottas e Ocon, ali o Ocon merecia demais o terceiro lugar, mas o Bottas passou ele ali, olha, faltando o que, 50, 100 metros ali da linha de chegada, então o terceiro lugar para o Bottas, a Mercedes deu uma disparadinha aí, de novo, na questão de construtores, então acho que nesse quesito, a batata está assando aí para o Red Bull, só se um dos dois não pontuar na próxima corrida, para ter um revés aí da Red Bull, mas eu acho que o importante mesmo, é o título dos dois pilotos aí, dos dois casca grossa, Max Verstappen e Lewis Hamilton, e aqui eu vou dar uma passada rápida, nos outros pilotos, para a gente comentar rapidamente, porque essa corrida teve muitas coisas, vários pilotos ali passaram batido, alguns não fizeram boas corridas, então, estão acabando com o Hamilton em primeiro, Max em segundo, Bottas em terceiro, Ocon, uma grande corrida, merecia o terceiro lugar, mas faltou potência ali no finalzinho, Ricciardo ali em quinto, Gasly em sexto, mais uma vez o Gasly correndo sozinho, toda a corrida, ele não tem forças para atacar a galera ali da frente, mas ao mesmo tempo, ele se defende muito bem, correu tranquilo ali, uma belíssima colocação aí, para o piloto da Alfa Tauri, sexto colocado, Leclerc e Sainz, respectivamente, sétimo e oitavo, então as Ferraris aí, disparando um pouquinho a mais, nessa briga contra as McLaren, eu acho que a McLaren, não tem mais chances de reverter o jogo, na minha opinião, mas em Abu Dhabi tudo pode acontecer, então vamos ficar de olho, nosso Jesus Italiano aí, Giovinazzi, que está se despedindo da Fórmula 1, resolveu aparecer nessa corrida, chegou aí em nono, e o Landinho aí, que estava, eu na verdade não ouvi um A, sobre o Lando Norris nessa corrida, o pessoal aqui até comentou, que ele estava com problemas no carro, não tinha um bom ritmo, então estava em décimo terceiro, aí do nada, ele conseguiu chegar em décimo, um pontinho aí somado, mas definitivamente, não foi a corrida do Landon Norris, e foi isso galera, essa corrida de Didá aí, foi uma corridaça, mais uma vez, os acidentes, os problemas, da pista em si, deram a emoção, então não sei se isso é bom, se é ruim, vai dividir opiniões, vai causar polêmica, mas, em resumo, foi uma corridaça, mais uma batalha, dessa guerra, entre Max Verstappen, e Lewis Hamilton, não tem jeito, a gente tem que destacar os dois, dois grandes pilotos, cada um no seu jeito, cada um com a sua personalidade, a gente tem que respeitar muito os dois, independente se você é de novo, fã do Max, ou fã do Hamilton, são dois grandes pilotos, eles estão engrandecendo o esporte, novamente, estão colocando a Fórmula 1, num lugar que ela nunca deveria, né, ter deixado de sair, voltou a ter competitividade, como a gente já falou, num vídeo anterior aqui, então, isso é um presente, para nós, fãs aí, que ficaram firmes, todos esses anos, de corridas, muitas vezes, sem graça, sem emoção, só um ganhando, só uma equipe sendo eficaz, então, isso é muito bom para o esporte, mas eu quero a opinião de vocês aí, comentem tudo, vamos debater, com muito respeito, vamos falar de todas essas polêmicas, e mais uma vez, se eu perdi alguma coisa, deixa aí nos comentários, se eu falei alguma coisa de errado, também, ajudem, me corrijam, porque esse vídeo, eu não faço para mim, eu faço para vocês, então, vamos contribuir também, vamos debater aí, eu estou de olho nos comentários, pessoal, muito bacana, estamos juntos sempre, vamos para a Budapia aí, para a última corrida, então, apertem os cintos aí, se segurem, porque vai ser o último episódio, dessa guerra, entre Red Bull e Mercedes, então é isso galera, aqui um elogio aí, para quem muitas vezes, passa desapercebido, nessa, nas atitudes extra circuito, extra Fórmula 1, o Vettel fez um evento bem bacana, aí de pilotar kart, com as mulheres aí, da Arábia Saudita, para quem não sabe, para quem não viu, é o Vettel aí, contribuiu um pouco aí, do seu tempo, né, da sua imagem aí, que ele tem na Fórmula 1, é um cara que ajuda bastante, às vezes ele é muito pouco falado, né, então, é um cara que contribuiu bastante, pilotou kart aí, com as mulheres, a gente sabe que a Arábia Saudita, não é um país tão liberal assim, sofre muitas coisas arcaicas ainda, na minha opinião, não entrarei nesse mérito, mas também, é um fator extra aí, pequeno, mas pode ser grande, para muita gente, do porquê, esse circuito na Arábia Saudita, às vezes, na minha opinião, é um gol contra aí, para a Fórmula 1, para essa nova Fórmula 1, que estava em 2022, então, tem alguns circuitos aí, que realmente, eles deveriam pensar a respeito, mas a gente sabe, que o dinheiro fala, então, infelizmente, aconteceu, vamos torcer, que tudo mude lá, né, um entorno, depois da corrida, que a Arábia Saudita, seja um país, bem quisto agora, bem visto pela galera, comece a mudar algumas coisas, e é isso, aqui fica meu, muito obrigado, para quem chegou até aqui, tamo junto, deixa aquele like, que ajuda demais, comenta tudo dessa corrida aí, tamo junto, se inscreve, e até Abu Dhabi, valeu!